Empréstimo consignado do Auxílio Brasil. Qual será o melhor banco para vocês solicitarem o empréstimo consignado? O Banco Pan? A Caixa Econômica? Meu tudo? E aí, quais são os detalhes desses bancos? Vamos passar para vocês agora todos esses detalhes, tanto o detalhamento do Banco Pan, da Caixa Econômica Federal e também do meu tudo. É, meu amigo, é, minha querida amiga. E nesse vídeo você vai conferir questão de prazo, quando o dinheiro vai cair na sua conta, quais serão os valores, juros e qual o melhor banco para vocês solicitarem esse empréstimo consignado. Se desejam descobrir tudo da melhor maneira possível, já sabem, assistam este vídeo até o final. E se você ainda não faz parte da nossa família, já curte, se inscreve em nosso canal e ativa o sininho de notificações para receberem todos os nossos vídeos. E também, se você ainda não nos segue lá no Instagram, é esse que está aparecendo logo aí abaixo, está fixado no primeiro comentário deste vídeo. Entendido aí, meu amigo? Entendido aí, minha querida amiga? Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Pois bem, meu amigo? Pois bem, minha querida amiga? Várias pessoas estão me fazendo as seguintes perguntas. Dr. Jefferson, qual o melhor banco para que eu possa solicitar o empréstimo consignado? A Caixa Econômica, o Banco PAN, esse meu tudo e os outros bancos? Como é que está funcionando tudo isso aí? Nós vamos esclarecer para vocês tudo isso agora, banco por banco. A princípio, os bancos que estão ali aprovando e liberando o empréstimo consignado, claro, não é? Então, vamos aqui aos nossos slides. Prestem muita atenção. Vejam só aí na tela. Pois bem, pessoal, como vocês estão vendo aí, o primeiro banco que nós vamos falar agora é o Banco PAN. Empréstimo Banco PAN. Atenção, muita atenção. Está aprovando apenas as pessoas que já tinham um pré-contrato e foi pré-aprovado. Ou seja, vocês que fizeram aquele pré-contrato, vocês lembram? Pois bem, e receberam a mensagem dizendo que tinham sido pré-aprovados. Essas pessoas são as únicas no Banco PAN que, neste primeiro momento, irão receber o valor do empréstimo consignado, certo? Outro ponto aí muito importante. Você, pré-aprovado, ainda precisa finalizar o seu contrato, assinando por meio de um link que será ou já foi enviado. O Banco PAN está mandando alguns links para as pessoas terminarem a sua formalização do empréstimo consignado. Milhares de pessoas já conseguiram. Clicaram lá no link e foram direcionadas para outra aba, onde preencheram ali um formulário. Várias pessoas também estão me dizendo, Jefferson, esse link não está abrindo? Está dando erro? Isso porque são milhares e milhares de pessoas acessando e, automaticamente, isso vai gerar algum erro, algum bug ali, algum travamento. Entendido aí, meu amigo? Continua tentando se você não está conseguindo abrir. Outro ponto também muito importante, logo aí abaixo. Não estão realizando novas propostas até finalizarem as já existentes. Ou seja, o Banco PAN não abriu ali, por enquanto, um novo cadastramento, que várias pessoas me perguntam, Jefferson, eu posso me cadastrar para receber o empréstimo pelo Banco PAN? Se você não foi pré-aprovado, até agora o Banco PAN não fez nenhuma nova liberação. Porém, ele já informou que vai, sim, logo mais, fazer uma liberação de novos cadastros para aquelas pessoas que desejarem solicitar o empréstimo consignado. Entendido? E o último ponto aí. Valores devem estar sendo liberados essa semana. Pois é, vocês que tiveram o seu pré-contrato pré-aprovado, preencheram ali o formulário final, devem estar recebendo os valores pelo Banco PAN até esta sexta-feira, ou seja, nesta semana. Beleza? Finalizamos aí com o Banco PAN. Agora vamos para a Caixa Econômica Federal. É, pessoal, milhões de pessoas já solicitaram o empréstimo consignado por parte da Caixa Econômica Federal. E vamos para os pontos aqui importantes. Primeiro deles, tem que ter mais de 90 dias no Auxílio Brasil. Isso mesmo, e é um ponto que está gerando muitas dúvidas. Jefferson, se eu não quiser pedir um empréstimo na Caixa Econômica Federal, eu tenho que ter ali mais de 90 dias recebendo o Auxílio Brasil. Não, essa regra é apenas para as pessoas que solicitarem o empréstimo consignado lá na Caixa Econômica Federal. Quem ainda não viu, eu e o Leonardo Caprara, do canal Consulta Pública, fizemos uma live com a presidente da Caixa Econômica Federal, e a própria presidente confirmou isso, que apenas na Caixa Econômica Federal ali, no mundo da Caixa Econômica Federal, terá que ter pelo menos 90 dias de recebimento do Auxílio Brasil para receber na Caixa Econômica Federal. Se você tem menos que 90 dias, você poderá solicitar em outro banco. Entendido aí? Beleza? Outro ponto aí muito importante, que esteja com tudo ok no Cade Único. Ou seja, os seus dados têm que estar todos ok, tem que estar todos em conformidade com o Cadastro Único. Se Paul Ventura tiver alguma ressalva, você não irá conseguir solicitar o empréstimo consignado na Caixa Econômica Federal. Beleza? Outro ponto aí. Se for contratar no aplicativo do Auxílio Brasil, desculpa, no aplicativo do Caixa que você tem. Na lotérica ou na agência, saiba que o sistema está instável. Some ali a parte do empréstimo. Ou então, quando aparece, você não consegue, a tela fica branca. Sabe por quê? Porque são milhões de pessoas tentando acessar no mesmo momento. E por este motivo, está tendo esse congestionamento. Diz que sua conta foi bloqueada. Diz que você não consegue nesse presente momento. Então, uma dica que eu dou, continue tentando até conseguir. Certo? Ou então, pode ir até uma agência da Caixa Econômica ou a uma lotérica. É onde nós já vamos linkar com isso aí. Prestem muita atenção. Se você for fazer na lotérica ou na agência, levar os documentos. Leve identidade, CPF, comprovante de residência e o seu cartão. O cartão amarelinho ou então o seu cartão novo do Auxílio Brasil. Jefferson, eu não tenho nem o cartão amarelo, nem o cartão novo. O que eu devo fazer? Aí você leva as documentações e o seu celular. Simples assim. O número do seu nicho também é muito importante que você leve. Beleza? Entendido aí? Outro ponto muito importante. Negativados poderão, sim, solicitar o empréstimo consignado. Várias pessoas me perguntam. Parece que vocês não assistiram a live. A própria presidente da Caixa Econômica Federal falando que negativados podem, sim, solicitar o empréstimo consignado do Auxílio Brasil. Beleza? E outro ponto aqui muito importante. O prazo para o pagamento cair na sua conta é 48 horas, ou seja, 2 dias úteis depois da averbação. Quando você preenche o seu cadastro, o banco vai pegar aquele cadastro, vai mandar para a data breve. A data breve vai dizer, olha, está tudo certo, nós concordamos. Assim que a data breve responder o banco, é porque foi averbado. Após essa averbação, após ter gerado o contrato para você, aí sim, você tem 48 horas para receber esses valores. Entendido aí, meu amigo e minha amiga? Beleza? Agora vamos para o meu tudo, que várias pessoas estão me perguntando. Jefferson, e o meu tudo, como é que funciona? Vou explicar para vocês agora. Vejam só. O empréstimo pelo meu tudo, que é um aplicativo ou um site, uma fintech, vamos dizer assim. 100% confiável e legalizado. Várias pessoas me dizendo, Jefferson, mas ele não está dentro daqueles 12 bancos que o Ministério da Cidadania aprovou. Está sim, eu vou comprovar para vocês, tá? Logo mais. Melhores valores sendo liberados, está sendo no meu tudo. É, ali R$4.470,00, que logo, logo nós vamos verificar isso aí. Outro ponto. Meu tudo está ligado ao banco QI Sociedade de Crédito S.A. É, meu amigo. E esse banco aí, o QI Sociedade de Crédito Direto S.A., ele está aprovado pelo Ministério da Cidadania. Olha aí a foto logo ao lado. Atualmente, as instituições financeiras habilitadas para realizar o empréstimo junto ao Ministério da Cidadania. Olha ele aí. QI Sociedade de Crédito Direto. Então, o meu tudo está ligado a esse banco aí, QI Sociedade de Crédito. Vamos dizer assim, o meu tudo é uma raiz do banco QI. Entenderam aí? Então, está apto, é legalizado, pode fazer tranquilamente. Agora, prestem muita atenção aí. Por ser um correspondente menor que a Caixa Econômica Federal, menor do que o Banco PAN, provavelmente terá instabilidades logo, logo. É, pessoal. Sabe por quê? Porque eu fiz um vídeo ontem, tivemos aí já quase 70 mil visualizações no vídeo de ontem, falando do meu tudo. E, claro, dessas 70 mil visualizações, vamos dizer que umas 20 mil pessoas irão lá no meu tudo dar uma analisada. E, consequentemente, não só sou eu que estou fazendo os vídeos aí no meu tudo. Existem aí outros canais, como também o do nosso amigo Leonardo Caprara, não é? Que deve já ter feito falando sobre o meu tudo. Então, milhares e milhares de pessoas vão lá no meu tudo para verificar. E, consequentemente, teremos instabilidades também no meu tudo. Se você estiver acessando, estiver dando algum erro, tenha calma que logo, logo vai normalizar. Se está dando erro na Caixa, se está dando erro no Banco PAN, imagine no meu tudo, que é menor do que esses bancos aí super renomados. Está certo? Fala nisso, parabéns aí ao TI do meu mundo, que está de parabéns, hein? Show de bola. Então, agora, qual o melhor banco para vocês solicitarem o empréstimo consignado? Vejam aí agora esse outro slide. Comparativo dos bancos, valores e juros. O meu tudo, que é o QI Sociedade de Crédito, o juros está de 3,39, valor R$ 2.470,09. O valor maior do que a Caixa Econômica, maior do que o Banco PAN. Está certo? É alguns reais, mas não deixa de ser maior, não é, pessoal? O segundo colocado vem aí a Caixa Econômica Federal, que você pode solicitar pelo Caixa Tem, nas agências e nas lotéricas. O juros está de 3,45%, e o valor total a ser liberado, R$ 2.423,63. Porém, já recebi algumas mensagens de pessoas que conseguiram um valor maior que esse aí, tá? Se você conseguir um valor maior que esse na Caixa, coloca aqui nos comentários. E, em terceiro lugar, o Banco PAN, com juros de 3,5%. O Banco PAN colocou os juros máximos ali, 3,5%. E o valor a ser liberado, R$ 2.403,02. Se vocês verificarem aí, do Banco PAN para o meu tudo, a diferença é de R$ 67,00, aproximadamente, de diferença de um banco para outro. Entenderam aí? Então, volte aqui para mim. Prestem muita atenção agora. Se você solicitou um empréstimo em algum desses bancos, já foi aprovado ali para você, ou pré-aprovado, aguardem a resposta desses bancos. Não inventem de... Um exemplo, você foi pré-aprovado na Caixa, você também foi pré-aprovado no Banco PAN, aí vai lá no meu tudo e faz também. Não, não, pessoal, não façam isso, tá? Se foi, se você já fez em um banco, ok, só aguardar. Se porventura você ainda não fez em nenhum banco, aí sim, ou então você teve ali o seu pré-cadastro cancelado pelo Banco Safra, pelo Banco Facta, pelo Banco PAN, aí sim você pode ir fazendo a Caixa, fazendo o meu tudo, que estão aí liberados para novos cadastros. E assim que nós tivermos novas informações, nós vamos trazer para todos vocês. Porém, eu já mostrei para vocês qual o banco melhor de se fazer o empréstimo consignado, não é? É, até o presente momento, o meu tudo que está ligado a UQI, créditos e dentre outras coisas, serviço de créditos, uma coisa assim, não é? Então, meu amigo e minha amiga, se você gostou do vídeo, já curte, se inscreve em nosso canal e ative o sininho de notificações para receberem todos os nossos vídeos. E também vai lá fazer parte da nossa família lá em nosso Instagram, que é esse que está aparecendo aqui abaixo. Corre lá, está fixado no primeiro comentário. Lá tem outras dicas, hein? Um beijo para quem quer, um abraço para quem não quer. Valeu, falou e fui!